Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus Se você ainda não é inscrito aqui do canal, caiu aqui de paraquedas, já assistiu alguns outros vídeos meus aí Mas ainda não se inscreveu, estou esperando o que gente? Clique aí, se inscreva, ative esse sininho aí Para receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui do canal E você que já é, continue dando aquela maravilhosa curtida e compartilhe os meus vídeos Pessoal relevem o barulho que é o ventilador, aqui está muito, muito calor mesmo E eu tentei gravar aqui esse vídeo, já tem mais de 20 minutos, só que eu não aguentei, tive que ligar o ventilador Bom pessoal, hoje eu trago para vocês o desafio do cofrinho Este desafio do cofrinho já vem na minha, já faz parte, melhor dizendo, da minha vida Desde quando eu casei, então desde quando eu casei eu passo até a minha ele E todo final de ano eu sempre abro minha ele Só que a partir do momento que eu tive filho, né? A partir do momento que a Kisela nasceu, eu sempre gostei de abrir os minha ele nos aniversários deles Porque sempre me ajudou, gente, para estar assim, pagando, né? A festinha, ou seja, de alguma forma pagando alguma coisa da festinha Teve dois aniversários, por exemplo, o aniversário de um aninho do Benjamin E o aniversário de quatro anos da Kisela Eu praticamente fiz o aniversário todo com o dinheiro de minha ele Porque naquele tempo, gente, eu estava trabalhando e aí eu guardava mais dinheiro, né? Eu botava bastante dinheiro mesmo Tinha um dia que eu botava até 200 reais quando eu recebi o pagamento dentro do minha ele Então é algo que me ajudou bastante E você, gente, que ainda não fez seu minha ele Às vezes fala assim, ah, não tenho minha ele porque eu não tenho dinheiro para comprar O que é isso, gente? Pega uma lata de Nescau, uma lata de leitininho, sei lá Um porta-joia que você não usa mais Sempre você vai ter alguma coisa com tampa na sua casa Que dá para você dar uma ajeitada aí, uma enfeitada com algo que você tem na sua casa E fazer o seu minha ele também, gente Minha ele ajuda bastante a sua vida O ano passado mesmo, nosso desafio Eu fiz com algumas meninas aqui do YouTube Como a Vânia, a Joa, a Tassa, entre outras A gente fez para abrir no mês das crianças Que era para estar se comprando uma lembrancinha para os nossos filhos Só que infelizmente eu não pude abrir o meu no mês das crianças Eu abri o meu no meado de setembro Porque eu precisei, gente, de usar esse dinheiro Aconteceu algo aqui na minha casa Então foi o meu socorro E eu agradeço a Deus porque tinha aquele socorro Bom, eu vou mostrar logo para vocês o meu minha Ah, antes de eu mostrar os meus minhaeros Que é meu e do meu filho Eu, a Vânia Esse ano Ela fez o desafio dela Que ela fez o dela também Só que um dos minhaeros dela Ela ia estar se guardando Ela vai estar se guardando Cédula de papel Então eu resolvi também, gente Fazer um minhaero desse Vânia, obrigada pela ideia, viu amiga? Porque antes eu botava, eu colocava junto, né? Papel e moeda Então esse ano eu resolvi ir na onda da minha amiga Vânia Então bora lá Deixa eu logo mostrar esse que é o meu, né? Bom, esse aqui é o meu minhaero Que eu vou estar assim colocando, gente Cédula de papel Ele é douradinho Ó, ele é redondo assim, ó Um tamanho bom, tá vendo? Aqui é um tamanho bom para estar se colocando Ainda mais que eu vou estar se colocando de papel Ele, gente, foi tão baratinho Ele custou R$3,00 Eu até coloquei Vou deixar linkado o vídeo Do vídeo de comprimento que eu comprei Ele fala o valor dele Mostra ele Foi R$3,00 Ele é de rosquinha, ó, gente Eu gostei dele Porque ele dá para me reutilizar em outros anos Aí já tem aqui já, gente Que eu estou... Comecei a juntar já desde dezembro Então já tem algumas cédulas aqui Tá vendo? Gostei muito dele E esse daqui Coloque lá, Bên E esse daqui é o meu Que eu vou estar assim Esse daqui também já vai fazer 3 anos que eu tenho ele, gente Ele também enrosa Tira, né? A tampinha aqui Só que eu não vou ficar tirando Vou ficar colocando por aqui mesmo Ele foi do aniversário da minha sobrinha Então ano passado mesmo eu usei ele Vou usar de novo esse ano Ele já está, gente, ó Cheinho Ele já está por aqui Eu estou colocando nele, gente Moedas de R$1,50 Caso Deus me abençoe Louvado seja Deus Amém, Senhor Ele enche Ele enche aqui Antes do prazo Eu vou estar sim Providenciando outro, viu? Nele eu estou colocando Acho que eu falei para vocês Não sei Mas vou falar de novo Moedas de R$1,50 Já o do Benjamin, gente Pera aí Que Benjamin está aqui pegando Pera aí Viu, mamãe? Mamãe dá O do Benjamin vai ser o mesmo Que eu usei no ano passado Ah, sim O meu, gente Eu vou estar sim abrindo em dezembro Porque eu estou com alguns planos aí Para fazer para a família Então eu vou estar sim abrindo o meu em dezembro Aqui é o de Benjamin Ele vai continuar usando o mesmo Foi até do aniversário dele de um aninho Já tem moedas também E já está mais ou menos por aqui É que ele está colocando Eu, ele, né? Quem quiser colocar aqui em casa As moedinhas para ele Estamos colocando todo tipo de moedas E lógico que se tiver papel também a gente vai colocar E se for necessário Que eu estou pedindo a Deus que precise Nós vamos providenciar outro sim Para o Benjamin Eu do Benjamin Eu ainda estou em dúvida Se vou abrir no mês de outubro Ou dezembro Viu, gente? Talvez eu não vá abrir No mês de outubro não dele Talvez eu vá abrir juntamente com o meu em dezembro Porque nós estamos aqui com os planos Para a família Eu não posso dizer agora Caso dê certo Lá para o meado do ano Eu venho aqui e falo Qual é esse plano Bom, eu não vou desafiar Nenhuma, nem duas, nem três meninas Eu vou estar assim desafiando Todos vocês que querem Estar assim economizando Juntando dinheirinho Para ou o dinheiro das crianças Ou no final do ano Sinta-se à vontade E sinta-se desafiados Para esse desafio do cofim Um super beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau